Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Alô passagem, alô Tiago, alô Vitor, sucesso menino Chama, ó a senhora E tinha uma festa indo pra cidade Aí chamam as meninas lá da pautade E todo mundo alegria a nossa piseira Mas não imaginava que ia ter um desmonteiro No meio do caminho o carro começou a falhar Aí disse as meninas não vai dar pra chegar lá E foi dito e feito, tava perdendo a festa Se eu não andasse pronto pra uma dessa Vem! O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo E tinha uma festa indo pra cidade Aí chamam as meninas lá da pautade E todo mundo alegria a nossa piseira Mas não imaginava que ia ter um desmonteiro No meio do caminho o carro começou a falhar Aí disse as meninas não vai dar pra chegar lá E foi dito e feito, tava perdendo a festa Se eu não andasse pronto pra uma dessa Vem! O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo O carro quebrou, a festa foi ali Abri o porta, malóia, liguei o meu somzinho Com várias longues, né, que ainda tinha mil em gelo Só encontraram a gente no outro dia, bebo O carro quebrou, a festa foi ali Abri a porta, malóia, liguei o meu somzinho Com vários longuinés que ainda tinha mil e gelo Só encontrando a gente no outro dia bem Alô velho paredão! Chama na bota meu raqueiro! Chiquinho CDs O Potência de Chiqui Chiqui Alô, ele é no vulcão! Alô, cumpadre de sério! Alô, comadre de rosão ainda! É show! Uh! Batida Mix! Imagine, meu amor, como vai ser Quando você sentir minha falta do seu lado Quando você se lembrar que um dia te amei E esse cara não te deu valor Imagine, meu amor, como vai ser Quando você sentir minha falta do seu lado Quando você se lembrar que um dia te amei E esse cara não te deu valor Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar E pra cantar comigo Quero chamar ele Pega um pouquinho de açúcar Manda joia! Deixa comigo, meu parceiro Neguinho da Batida Mix! Imagina, meu amor, como vai ser Quando você sentir minha falta do seu lado Quando você se lembrar que um dia eu te amei E esse cara não te deu valor Imagine, meu amor, como vai ser Quando você sentir minha falta do seu lado Quando você se lembrar que um dia eu te amei E esse cara não te deu valor Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar Mas eu vou pro forró Para te esquecer de uma vez só Eu vou procurar alguém pra me amar J.C. material de construção Falou, Carlinhos! Batida Mix! Alô, aqui quem tá falando Eu sou futuro amor Sou do tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor Alô, aqui quem tá falando É seu futuro amor Sou do tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor É só fechar os olhos que você vai ver Você ainda não sabe mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Ah, 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 ah Tô com o vó de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diz lá onde você está Tô com o vó de quem bebeu Tô com o vó de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando Alô, aqui quem tá falando Eu sou futuro amor Sou do tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor É só fechar os olhos que você vai ver Você ainda não sabe mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Vem Tô com o vó de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diz lá onde você está Tô com o vó de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Alô, Miguel! O que é o vó de quem bebeu O que é o vó de quem bebeu E quando chega a noite Bora pro viseiro Não vinha cola em mim E hoje vai ter desmatelo Bolso cheio de dinheiro e cabaludo bom Tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Bolso cheio de dinheiro e cabaludo bom Tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Batida, miss! Vou mandar um abraço pro meu parceiro Zé Café Chama na bota, vaqueiro! Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem baquejada, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já batei minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro viseiro Não vinha cola em mim E hoje vai ter desmatelo Bolso cheio de dinheiro e cabaludo bom Tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Bolso cheio de dinheiro e cabaludo bom Tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa No sítio eu me criei Alô, Pabllo Chama na bota, meu raqueiro Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique No sítio eu me criei Eu troco pela cidade tudo que eu aqui plantei Não quero curtição E na varanda a minha rede eu pôr o sol no meu sertão Uma vida tranquila E no meio do mato E essa é minha sina Dela eu não abro Oh, 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 oh Minha vida no sítio eu não troco não, senhor Oh, 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 oh Eu sou caboclo do sertão, é love o interior Oh, 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 oh Minha vida no sítio eu não troco não, senhor Oh, 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 oh Eu sou caboclo do sertão, é love o interior No sítio eu me criei Não troco pela cidade tudo que eu aqui plantei Não quero curtição E na varanda a minha rede eu pôr o sol no meu sertão Uma vida tranquila Uma vida tranquila E no meio do mato E essa é minha sina Dela eu não abro Oh, 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 oh Minha vida no sítio eu não troco não, senhor Oh, 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 oh Eu sou caboclo do sertão, é love o interior Oh, 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 oh Minha vida no sítio eu não troco não, senhor Oh, 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 oh Eu sou caboclo do sertão, é love o interior Alô, Xoprona! Alô, Luan! Ângela! Sucesso da Batidamins! Chiquinho CDs, o potência de Chiqui Chiqui! Batidamins! Bora, Deus! Não sei passar mais tempo sem te ver No meio de tanta saudade sua, esse vaqueiro vai morrer E se eu passar mais tempo confinado Olhando sua foto esse vaqueiro vai morrer embriagado Tomara que isso logo passe Que a gente voltasse e vê Porque senão vou ficar louco E com saudade pensando em você Ah, tô ficando louco, perdendo juízo Eu quero provar do seu beijo, quero você comigo Vem aqui meu amor, tô correndo perigo Quero deitar no seu colo e me dar seu carinho Tô ficando louco, perdendo juízo Eu quero provar do seu beijo, quero você comigo Vem aqui meu amor, tô correndo perigo Quero deitar no seu colo e me dar seu carinho Vou mandar abração do meu parceiro, para o paredão Show! Não sei passar mais tempo sem te ver Prometo de tanta saudade sua, esse vaqueiro vai morrer E se eu passar mais tempo confinado Olhando sua foto esse vaqueiro vai morrer embriagado Tomara que isso logo passe Que a gente voltasse e vê Porque senão vou ficar louco E com saudade pensando em você Ah, tô ficando louco, perdendo juízo Eu quero provar do seu beijo, quero você comigo Vem aqui meu amor, tô correndo perigo Quero deitar no seu colo e me dar seu carinho Já tô ficando louco, perdendo juízo Eu quero provar do seu beijo, quero você comigo Vem aqui meu amor, tô correndo perigo Quero deitar no seu colo e me dar seu carinho Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique E essa vai do meu amigo Alexandre Lá em São Paulo, Carapicuíba É show, pai! Tô de quarentena preso aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo Alexandre de tanto viver sofrendo Tô de quarentena preso aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo Alexandre de tanto viver sofrendo E se não fosse pandemia, tava nós correndo gado E zero no paredão E nós botando pressão e todo mundo aglomerado E se não fosse pandemia, tava nós correndo gado E zero no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado Batida mix Tô de quarentena preso aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo Alexandre de tanto viver sofrendo Tô de quarentena preso aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo Alexandre de tanto viver sofrendo E se não fosse pandemia, tava nós correndo gado E zero no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado E se não fosse pandemia, tava nós correndo gado E zero no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado Chiquinho CDs ou potência de chique-chique E essa vai pra minha vaquerama Alô Paulinho Tava na arquibancada Toda glamourosa e design apertada Fivelão e bota Bumbum empinado Tava pelou na cintura E essa morena é show E essa morena é bruta E eu correndo lá Do lado da vaquejada E ela aplaudindo Toda assanhada Quando bati a senha Ela me acendou Hoje eu te pego no meu caminhão do amor Baqueiro sabe amar Baqueiro se preabou Foi minha pegada gostosa Você se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro se preabou Com o seu beijo morena Baqueiro se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro se preabou Com o meu pegada gostosa Você se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro se preabou Com o seu beijo morena Baqueiro se apaixonou E essa vai pro meu vaqueirão Alô, pelasão Chama, rebota, menino Tava na arquibancada Toda glamourosa E de saia apertada Fibelão em bota Bumbum empinado Cabelo na cintura Essa morena é show Essa morena é bruta E eu correndo o gado Lá na vaquejada E ela aplaudindo Toda assanhada Quando batia a senha Ela me assinou Hoje eu te pego No meu caminhão Alô Baqueiro sabe amar Baqueiro sempre amou Quando a pegada gostosa Você se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro sempre amou Com o seu beijo morena Baqueiro se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro sempre amou Quando a pegada gostosa Baqueiro se apaixonou Baqueiro sabe amar Baqueiro sempre amou Com o seu beijo morena Baqueiro se apaixonou Alô Zé do Rio Tamo juntinho Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Primeiramente guarde suas armas Mas chucar tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem ritmo Não tem plateia, não tem bebida Você corrava me atacando e eu só com um beijo Me dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se cruzassem procurando o corte São dois corações explotando quem é o mais forte E pra cantar comigo quero chamar ele Badia swingão Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se cruzassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Batida Miss e Badia swingão ao vivo Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Ouvir falar que você já tem um outro amor O que importa é saber o que por outro me trocou Vou aqui sentando no bar, tentando esquecer O que me resta é chorar, o que eu vou fazer Tira você, tira você do meu peito Na som traz mais uma sem gelo Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão E essa especialmente a minha tia Isabel, o calmo do vento É show! Ouvi falar que você já tem um outro amor O que importa é saber o que por outro me trocou Tô aqui sentado no bar, tentando esquecer O que me resta é chorar, o que eu vou fazer É tirar você do meu peito Na som traz mais uma sem gelo Sem gelo Vem! Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Rivelos Bar, Aloha do Mucambo Alojato Bar, Alohone!